E ficou com ataque, ganhava de 1x0, enfatava, 2x0 era goleado por Corinthians. O torcedor do Corinthians pediu, nós queríamos o time que joga mais alto. Conexão. Boa noite meus amigos e amigas, estamos aqui começando mais uma das nossas lives, aqui é o Major Fábio Russo, hoje é dia 13 de abril, uma segunda-feira por volta de 19 horas e 30 minutos aqui em Manaus, vamos começar a fazer o nosso bate-papo aqui. Pessoal que estiver online, por favor, compartilhem, curtam, se possível ativem o sinal de notificação de quando a gente começa uma live e deixe seu recado, seu comentário, sua pergunta para a gente ir discutindo aqui, e debatendo a nossa pauta. O pessoal está começando a ver aqui, estamos falando pelo Instagram, Facebook, fanpage, perfil número 1, perfil número 2 e perfil número 3. Aproximadamente 30 mil pessoas online com a gente, em condições de assistir a nossa live. Vou procurando aqui acompanhar as mensagens e fazendo a participação aqui. Maria Aparecida está com a gente aqui no Facebook, boa noite, feliz Páscoa Atrasada, feliz Páscoa Atrasada para você também, boa noite Maria. Vou procurar acompanhar todas as mensagens e a gente vai conversando. Semana, mais uma semana começando, ainda com a problemática, a questão do coronavírus, que vem afetando o nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossa vida comum, vida normal. Sempre procurando seguir as medidas de precaução e prevenção da disseminação do coronavírus. Celinho Mavi está aqui mandando uma mensagem também no Instagram, seja bem-vindo. Kátia Seis também está online com a gente. Sejam bem-vindos, bem-vindos, deixem seus comentários. Maria está perguntando o que você achou da entrevista do ministro. Eu vou ficar te devendo, eu não sei qual entrevista foi essa. Eu não assisti, ainda não assisti. Qual o ministro, seja mais... Isso que aí eu posso tentar ver hoje. Eu não vi entrevista do ministro. Ontem eu não vi não. Deixa eu ver aqui a mensagem. Estou tentando acompanhar. O Eferson Dantas está com a gente também. Boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Edi Coelho também está com a gente, sempre acompanhando. Seja bem-vindo também, sempre participando, sempre contribuindo. Estava falando aqui, lockdown. Sério que o nosso governador está cogitando isso? Você acha? Não concordo, já falei. Essa questão do coronavírus, não sou a favor do isolamento, não sou a favor de que as pessoas não possam se locomover, não possam exercer do seu livre direito de ir e vir. Então, essa questão de lockdown, de proibir todo mundo de sair, de prender gente, de fechar negócio, sou contra. Eu sou a favor do que o Bolsonaro vem falando, do que o Bolsonaro vem falando, vem pregando na questão do combate ao coronavírus. Lógico que tem que ser atentado a questões de grupos de risco, questões de alguns comportamentos que podem ser evitados. Poxa, eu fui numa farmácia essa semana comprar um remédio. Pô, eu vi a farmácia toda preparada. No máximo, tantas pessoas entrar. O atendimento, tudo marcado pelo chão, uma distância de 2 a 3 metros para cada pessoa. no caixa, a fila do caixa também, 2 a 3 metros de distância. Quer dizer, dá para os negócios, dá para boa parte do comércio, dos negócios, funcionarem de maneira responsável, de maneira precavendo, prevenindo o vírus. Por que que somente farmácia, açougue, padaria pode ficar aberta? Por que que uma oficina que vende peça de carro, por exemplo, não pode ficar aberta? Uma loja de departamentos também não pode ter uma quantidade limitada de gente, de atendimento, filas maiores. Então, eu sou contra isso. Hoje eu fiquei sabendo, eu moro aqui em Manaus, próximo da JLN, material de construção, conversando com um amigo meu, ele falou que vários funcionários lá andaram sendo demitidos lá, pegando as contas. Eu entendo o lado do empregador, do empresário, afinal de contas, não tem jeito. Ele tem que pagar as contas, ele tem que faturar, ele tem que vender. E não dá para ele ficar pagando um funcionário para ficar 3 meses sem trabalhar e ele sem vender. Então, ele é trabalhar com o freio de mão puxado, com o cinto apertado. E a corda acaba arrebentando do lado mais fraco, que é o lado do trabalhador. É o lado do funcionário, do trabalhador, às vezes até do autônomo também, que depende de trabalho informal, que acaba não conseguindo trabalhar, não conseguindo vender, não conseguindo ter um salário. Então, está aí, com certeza, uma quantidade grande agora de desempregados. Ah, pode contratar depois? Pode. Ah, vai ficar um seguro? Que seja, seguro de desemprego, alguns. Mas não é o ideal, não é legal, pô. Uma loja enorme como essa loja, a JLN aqui, ela perfeitamente pode funcionar de maneira controlada. Agora, ninguém vai para a rua, ninguém vende, ninguém compra, ninguém sai. Não é só também a questão da loja abrir, não. É a questão do próprio pessoal sair para comprar. Então, eu sou contra, sou contra. Já falei muito dessas questões do coronavírus aqui. Eu agradeço a pergunta do amigo, mas eu sigo o presidente, sigo o que o Bolsonaro vem falando. Vamos acompanhar aqui. Muitas mensagens, é difícil. Segui todas. Ah, está falando aqui que a entrevista foi do ministro Mandetta. Ah, não, eu ouvi falar, sim. Eu ouvi falar que ele comentou alguma coisa dessa dificuldade de comunicação com o Bolsonaro. Claro, mas eu não vi a entrevista em si, mas eu ouvi falar. Vou jogar no YouTube depois aqui, eu assisto. Amanhã já estou em condições de dizer o que eu achei. Do ministro Mandetta, o ministro da saúde. Pessoal que estiver entrando aqui, deixe seu comentário, sua mensagem, seu alô. Nem que seja aqui para a gente ter uma pauta de conversa aqui, de bate-papo. Se o som estiver ruim também, estiver travando a imagem, estiver com algum problema de conexão, me avisem. A gente vem tendo algumas dificuldades de conexão de internet, devido a demanda ser muito grande nessa época de quarentena, mas, pelo visto, hoje aqui está bacana. As cinco plataformas estão funcionando bem. Valéria Santos está online também com a gente. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Eu estive conversando esses dias com... É, caiu aqui uma conexão. Conversando com alguns amigos da política lá de Brasília. Está época de quarentena, mas, pelo visto, hoje aqui está bacana. As cinco plataformas estão funcionando. Poxa vida. Bem, Valéria Santos está online com muitos amigos da política de quarentena, mas, pelo visto, hoje... Caiu aqui uma conexão. Vamos ter que prosseguir, sim. Uma pena. Estava elogiando, foi só elogiar que caiu. Mas vamos prosseguir. Caiu um dos Facebook aqui. Aí eu estava comentando, conversando sobre política, algumas coisas com esse amigo lá em Brasília, e eu perguntei o que o pessoal está achando aí, está falando da questão das eleições, né? Se tem possibilidade, chance de ser adiado ou não. E, segundo ele, a ideia geral, o consenso geral lá é não adiar as eleições esse ano. Lógico que muito disso depende da evolução da pandemia, né? A expectativa é que, quando eu estiver na época da eleição, em outubro, é que não tenha a questão do vírus, o pico do vírus já tenha reduzido bastante. Até porque a questão da eleição é prevista na Constituição, né? Não é qualquer um que pode decidir adiar ou mudar a data de eleição. Isso aí depende de emenda constitucional. Então, mesmo que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, queira mudar, ou chegue à conclusão que é importante mudar, isso vai passar pelo Congresso. Teria que passar pelo Congresso. É lógico que é uma pressão, não dá pra saber exatamente, né? Como que estaremos daqui a seis meses, mas a expectativa geral é essa, né? Tivemos adiamento de diversos outros eventos, né? Tá muita coisa suspensa, aulas, etc. Mas a questão eleitoral, por enquanto, tá mantida. Boa noite, Armando... Caiu mais uma. É, tivemos mais uma queda aqui de conexão também. Hoje não tá o dia muito favorável. Hoje não está favorável. Não tá legal. Bom, eu vou... Eu vou reduzir. Eu vou reduzir não. Eu vou encerrar um pouco mais cedo hoje. A conexão não tá muito boa. Tivemos duas quedas aqui. E a gente vai prosseguir amanhã. Por hoje eu vou ficar devendo aqui pra vocês. A gente prossegue amanhã e... E traz algumas novas pautas pra conversar. A conexão não tá boa. E vai... Provavelmente vai cair daqui a pouco o próximo vídeo também. Vou encerrando por aqui. Fiquei com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.